A bola para a grande área, mais um chute para o gol! Que golaço! Halter! Mas que pancada mortal, mortal! Halter, na concentração, menino, partiu, zagueirão, bateu, bateu, alto, firme, forte! Lucas Halter, bateu, bateu, tranquilo! Mas que pancada mortal! O toque de cabeça vai pela linha de fundo Subiu o Lucas Toca a bola até o Lucas Halter Conseguiu fazer o corte o Lucas Halter O Lucas Halter na marcação, roubou a bola Se passar pelo Lucas, não passou Lucas Halter protege a bola, vai embora Levantou na segunda trave, de cabeça, Lucas Subiu o estilo zagueirão Lucas vem de trás o toque Lucas vem de trás o testa firme Por baixo, tirando o Lucas Halter Toque de cabeça do Lucas Halter A bola passa do lado da trave Lucas Halter Lucas Halter, faz a ligação lá no ataque 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 Lucas Halter, faz a ligação Lucas Halter, faz a ligação Lucas Halter, faz a ligação Afasta bem de cabeça, Lucas De cabeça, Lucas Alta 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 E o Lucas Alter se antecipa, tira de cabeça. Lucas Halker, cabeça erguida procurando alguém, ele mesmo vai levando. Vai como um líbero, o zagueiro do Atlético, Lucas Halker, bom passe à frente. E o Lucas Halker, cabeça erguida procurando alguém, ele mesmo vai levando. E o Lucas Halker, cabeça erguida procurando alguém, ele mesmo vai levando.